E aí pessoal, beleza? Hoje vou mostrar várias coisinhas pra vocês aqui no vídeo, mas o essencial vai ser as pescas que vão ter, né? Os peixes diferentes, as coisas que vão precisar. Aqui é o primeiro momento a gente precisa da lagosta. E pra conseguir lagosta, assim como os peixes que vão aparecer aí na tela, a gente precisa do couve. Então uma dica é vocês colocarem os covos assim sempre em volta na casa de vocês ou em qualquer outro lado. Dá pra comprar no ilho ou também dá pra fazer como artesanato, tá bom? A gente tem sempre que pôr uma isca nele. Olha só, um dos peixes que vão aparecer aí, que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai pegar, vai ser o ashigan. É um peixe que dá pra pegar em todas as estações, mas aqui em específico a Jody me pediu pro jantar, então eu vou levar um pra ela. Ele também vem como presente, tá? Nas cartas, eu acho que se não me engano o Gus, ele manda o ashigan de presente numa carta, inclusive eu tenho um guardado. Agora vamos lá pegar o último peixe lendário que eu preciso, que é o tamboril. Ele fica aqui nessa ponte, acima do Mercado Joja, tá bom? Ou pra quem já atualizou, é acima do cinema. Não achei difícil de pegar, foi tranquilo, tá? Galera, tem vídeo dos outros peixes lendários, vou deixar aí na descrição pra vocês. Olha só, agora a Dick e a Marnie estão desconfiando de que o Shane tá bebendo escondido aqui no salão, né? Olha só, agora a Dick e a Marnie estão desconfiando de que o Shane tá bebendo escondido aqui no salão. Aqui eu trouxe o ashigan pra Jody. Aqui eu trouxe o ashigan pra Jody. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vamos levar lá e colocar lá no centro comunitário. Vamos completar aqui para poder construir o aquário. Puxa vida, última missão dos Junimos aqui com a gente. E os Junimos foram embora, mas vou dar um jeito de trazer ele de volta para ficar aqui com a gente. E agora a gente finalmente teve a remoção da pedra brilhante, né? Galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. O que eu não souber, a gente vai descobrir junto aí. Eu vou estar fazendo um vídeo para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado por assistir, fiquem aí com a cutscene do Shane e confiram os demais vídeos da playlist, tá ok? E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.